Olá a todos, eu estou aqui de volta com o Pokémon Alpha Sapphire Nesse vídeo, cara, eu estou indo atrás do Lugia Por favor, deixem seu like aí no vídeo, se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo e o canal E, cara, é o seguinte, eu olhei na minha série do Omegarub E eu percebi que, pelo visto, eu não fiz, cara Lugia ou Ho-Oh, eu esqueci Ou se eu fiz, na verdade, não ficou em nenhuma thumb, né Não deixei claro lá Se eu fiz, eu não lembro Mas, é... Vamos fazer isso daqui, né E pra você começar aqui o processo, né O que você precisou fazer Primeiro vim para o Seamal, viu Repel tá ativo já, que eu me lembro, né Do último vídeo No Omegarub Você encontraria o Ho-Oh E nessa localização aqui Mas nós estamos no Alpha Sapphire Então não teremos Ho-Oh Bom, é o seguinte O Tidal Bell na minha mochila parece estar brilhando Um brilho meio apagado, assim Mas parece estar brilhando Ok O que é o Tidal Bell e o que eu preciso fazer para ir atrás do Lugia primeiro, né Como ativar a cena Quer dizer, como ativar a batalha contra ele, né Primeiro a gente precisa descer aqui e pegar o scanner Tá passando uma parte aí na tela de um vídeo meu Eu acho que é o vídeo 25 ou por aí, né Onde eu entro aqui na... no Seamalville Afundo e encontro o scanner escondido ali em um lugar, né Ok Após você ter o scanner Deixa eu mostrar o que você tem que fazer Primeiro vamos sair do Seamalville Após você ter o scanner, você vem para o Slateport Aqui em Slateport Você teria que vir aqui E conversar com o Capitão Stern Este cara aqui No caso, eu já conversei com ele E eu vou colocar um trecho aí Do meu vídeo Eu acho que foi o vídeo 34, se não me engano Onde eu Venho falar com o cara aqui Antes de ir para o Battle Resort, né E aí como eu estava com o scanner Ele acaba me dando o Tidal Bell Eu vou passar o trecho aí do vídeo Olá Ah, aquele dispositivo que você tem aí É o scanner do Seamalville É... Isso poderia fazer nossas inscrições realmente irem bem Você me faria um favor e deixaria eu É... pegar esse scanner Obrigado Isso vai ajudar a nossa pesquisa bastante Isso aqui, ó É uma recompensa pela sua generosidade Ah... Tidal Bell Isso aqui não é o que eu preciso para ir atrás do Lugia É... Essa figura de Sino aí representa nas lendas antigas É a região de Jotô, né É bem legal te ter Quando eu estava trabalhando no Seamalville É... Espera aí Ah, tinha um cara que trabalhava comigo que era lá de Jotô E ele me deu isso aí Se eu me lembro corretamente A família dele passou isso aí É... Passou um estilo... Caralho Se eu me lembro bem A família dele passou, né De geração assim Um tipo de dança especial Um estilo assim, né É... Mas era apenas para as garotas Então com um rapaz, né Ele foi lá procurando para o trabalho Ele veio aqui procurando para o trabalho, né Ele sempre manteve esse Sino É... Em sua pessoa Mas às vezes quando ele estava lá no Seamalville Esse Sino fazia um som, né E quase brilhava assim Com certeza era um presente misterioso É... Espera aí Ah, tá Eu fiquei com ele todos esses anos Mas agora eu ficaria feliz se ele pudesse servir para você Interessante Bom, vocês viram aí, né O que acontece É... Então você precisa primeiro Ir lá no Seamalville Pegar o Scanner Vim aqui Falar com o Capitão Stern E... Aí ele te dá o Tidal Bell Se for o... Omega Rubby Ele te dá o... Tô tentando lembrar, cara É um Sino também Mas eu não lembro o nome do Sino, cara Resumindo Ele te dá outro... Clear Bell Eu acho que é esse É... Eu acho que é esse mesmo O Clear Bell É o que você ganha no Omega Rubby O Clear Bell É o que você usa para ir atrás do Hole E como eu falei No Omega Rubby O Hole É encontrado Aqui nessa ponta do barco Aqui, né, mano Só que a gente está indo atrás do Lugia Então para ir atrás do Lugia A gente tem que descer É... Lá para as profundezas aqui do... Do barco em naufrágio Naufragado Agora sim Tendo pegado o Scanner Levado lá para o Capitão Stern E ganhando o Tidal Bell Essa mensagem aparece aqui O Tidal Bell Na sua mochila Parece estar brilhando Meio fraco, né Mas está brilhando E olha o que temos ali Um anel misterioso Está flutuando na água Água do mar É extremamente pura E está saindo dele Gostaria de examinar? Ainda não Ainda não por quê? Porque eu salvo o jogo Logo aqui na frente, né Pronto, só para deixar retinho aqui Ah, agora está bom Pronto, salvamos o jogo Aqui na frente dele O Luxray vai começar Por causa do Thunder Wave Ok, vamos examinar Nada mais justo Do que a gente Ir logo atrás do Luger Porque eu digo Caralho, nível 50 Eu não lembrava não Pensei que eles estavam Em nível mais alto Pensei que era tipo 70 Por que eu digo Nada mais justo Do que vir atrás Logo do Luger, né Porque, se vocês não perceberam Aí vai a curiosidade Aquele anel ali É... Daqueles anéis do Rupa Quem assistiu o filme do Rupa Sabe a referência O Rupa usa seus anéis Para criar portais E ele consegue Invocar lendários, mano É... E o Rupa é um Pokémon mítico Você não tem como Pegar ele nesse jogo Normalmente Você precisaria receber Por um Mr. Gift, né Por um evento É... Mas isso que é interessante Porque o Luger É um dos Pokémon Invocados no filme Pelos anéis dele E é logo um dos primeiros Pokémon lendários Que a gente está vindo pegar Tirando os Regis E os Pokémon de História E Lachas ou Lachas O Luger é o primeiro Lendário que a gente está pegando E é de fato O primeiro lendário Que a gente está pegando Desses anéis do Rupa É... Então assim É... Apenas interessante Uma curiosidade Legal Vamos começar com a Quick Bomb É isso que a gente faz sempre Luxray Luxray não está aqui Para atacar ele Luxray está aqui Só para paralisar Porque qualquer ataque Luxray vai matar Luxray Hora de paralisar Ok Ele fez chover Eu gosto da música Do Luger Cara Ela começa toda Desesperadora E Mano Marca um estilão Muito próprio Da quarta geração É... E é legal como Luger e Ho-Oh Possuem músicas diferentes Né mano É... Inclusive também São os dois únicos Lendários que você pode pegar Mesmo estando No outro jogo Digo No Omega Rub Quer dizer ó No HeartGold Você pode pegar O Luger também Primeiro Ho-Oh Depois do Luger No SoulSilver Você pode pegar O Ho-Oh também Primeiro Luger Depois do Ho-Oh Então são Os dois jogos Os dois únicos né Que deixa você pegar O lendário De capa Do outro jogo Também É... Isso é bem legal Além disso Os dois lendários Terem músicas próprias Também É um negócio Que é... Especial Né mano Agora Obviamente O fato mais interessante De todos É o Luger Não ter Não ser tipo água Né mano O bicho vive na água Mas ele é voador E psíquico O Sharp Eagle Tá na vantagem Aqui com o tipo psíquico Né E outra É claro que o Luger Conhece movimentos De água Só que ele não é Tipo água Então um golpe De água No Luger Dá dano normal E olha Que ele fez chover Ah A chuva parou Não sei se você fizer chover De novo Ninguém reclama Vamos usar o Surf Pra ver o dano que tá Mais um Surf Tá na hora De começar Será Será que aqui A Dive Ball Tem algum efeito Pô Luger é um Pokémon Que eu queria mesmo Pegar na Dive Ball É bem legal Digo Porque a gente tá lutando Aqui mano Meio que Dentro da água Né Só que Essa batalha aqui Não está ocorrendo Na água Né Tipo assim É o anel do Rupa Né Por isso que tem Esse cenário Todo rosa Eu acho que não A Dive Ball Aqui não tem efeito A Dive Ball Serve pra pegar Pokémon que Tá na água Só mesmo É por isso que a gente Salva o jogo Eu esqueci Da habilidade Do Sharpeedle E ele tomou dano Do Rothskin E E E se matou É por isso que a gente Salva o jogo Tomo mais uma chance De fazer a Quick Ball funcionar E Se ela não funcionou no primeiro turno, a chance dela funcionar no segundo é bem mais difícil. É legal como assim, a paralisia diminui a velocidade do Pokémon. Dá pra ver até na animação dele. A animação dele fica mais lenta também. Aí, ó. Então você, você não dá Rough Skin. Vixi. E aí o Latus não é voador e o Lugia não é tipo água. Quer dizer que o Fly não é um Stab. E o Hydro Pump do Lugia também não é um Stab. Nossa! Waterfall eu acho que não mata, não. Não precisava ter dado esse crítico aí não, hein, cara. Beleza, o Hammer Armor eu sei que não mata. Vamos lá, o Dive Ball. Confio em você. Funcionou mesmo, caralho, mano. Deu certo, confia nela, cara. De primeira, mano. De primeira. Faça-me o favor. Pokémon Mergulhador. Pokémon Mergulhador. Lugia. Psíquico e voador. As asas do Lugia possuem um poder devastador. Apenas uma batida leve de suas asas podem destruir casas normais. Como resultado, esse Pokémon escolhe viver nas profundezas do mar, longe da vista de qualquer outro ser vivo. Agora continua dizendo aqui que tem um anel misterioso flutuando na água. Se eu subir e voltar. É que agora ele só disse isso. Tem um anel misterioso flutuando na água, mas ele não falou mais nada. Eu não consegui interagir mais com ele. Bom, ele tá ali ainda. Eu não tenho certeza não, mas talvez se você matasse ele também, você poderia voltar outra hora, já que o anel continua ali mesmo assim. Você poderia voltar e tentar a luta de novo. Eu acho que tem como. Em jogos mais antigos, eles não davam muita chance não pra você reenfrentar lendários. Mas aqui... Hoje em dia, né, eles dão mais chance. Se você falha alguma vez, eles costumam... Eles costumam deixar você... Colocar de novo, né? Quer dizer, tentar de novo. Colocar. Por que que eu falei isso? Tentar de novo. Mano. Esse mapinha marcando treinadores aqui, são todos os treinadores que estariam dispostos a lutar de novo? Será que é isso? Distribuição de Pokémon. Ué, tem na região inteira, não entendi. Até no Battle Resort tem. Só não tem na Secret Islet e Secret Meadow. E na Secret Shore. E lá no Monty Tinday, né? É. E isso aqui? Ah, isso aqui dá um zoom no mapinha. Olha que legal. Eu não lembrava não que tinha zoom. Olha, até que o vídeo foi bem rápido. Por quê? Porque o vídeo aqui era focado apenas no Lugia. É... Eu vou voar agora. Para? Vamos para o incidente forte mesmo. Tá bom. É o seguinte. Eu acho que eu vou parar por aqui então. É... O vídeo foi curto. Mas... É... O objetivo do vídeo aqui foi feito. Haverão mais outros vídeos maiores, né? Com mais focos ainda em dados. É porque o Lugia aqui, ele é um separado. Mas é... Pô, se tivesse rolando esse jogo também, pegava ele, né? Mas não tem. Então, fazer o quê? É isso aí. Vou parar o vídeo por aqui. Obrigado para quem assistiu. Deixem seu like. Compartilhem o vídeo. E compartilhem o canal. É... Se inscrevam no canal, né? Por favor. E é isso aí. Falou então. Até o próximo vídeo. E fui. E... E...